E como eu prometi pra vocês em live, aqui estou eu fazendo um vídeo sobre economia comportamental e um podcast. Agora meu cachorro resolve latir justamente quando eu começo a gravar. Parece que ele pressente que eu vou gravar vídeo. Bom, a apresentação é o seguinte, né? Tem um livro do Hayek que chama Sensor e Order e esse livro fala, e agora o outro cachorro retardado começa a latir também, porque fala sobre psicologia teórica, né? E ele faz uma contribuição à neurociência. O Hayek, nesse livro, ele faz uma crítica, peraí que eu até abri aqui o Sensor e Order. Ele faz uma crítica ao behaviorismo antigo, do Skinner e tal. A economia comportamental, acredito que ela não necessariamente se encaixe nesse tipo de behaviorismo, né? Mas até mesmo o behaviorismo moderno, ele está mais numa... ao contrário do que era antigamente, ele está menos numa posição de antagonismo da neurociência e mais numa direção de complementaridade à neurociência, certo? Eu não tenho conhecimento de psicologia o suficiente para falar sobre essas controvérsias no interior, né? Da história do pensamento psicológico, mas eu vou falar aqui do ponto de vista unicamente da economia. Enquanto há o livro do Hayek, posso chamar o Schwartz para falar um pouco mais desse livro, e posso fazer comentários posteriores a isso. E eu acredito que eles sejam cabíveis, porque eu não vou concordar em absoluto com o que está escrito aqui, tá? Vão ter alguns aspectos, mas assim, minoritários, tá? No geral, eu concordo. Dos quais eu vou discordar aqui desse texto. E eu vou levantar alguns pontos próprios que eu percebi estudando o desenvolvimento da economia comportamental no livro Misbehaving, do Richard Thaler. Também tem um capítulo sobre isso no Varian, e tem um capítulo sobre isso no... Acho que no Mankel também tem, em Tradução à Economia, tá? Então, essa é uma tradução que eu fiz ainda hoje, essa tarde. Já fiz faz umas duas horas, né? Uma tradução sobre esse artigo, né? Economia comportamental é boa economia. Eu finalizei a tradução em torno aí de uma hora e meia da tarde, né? Uma hora e vinte e sete. E agora eu estou gravando isso aqui três e dezesseis da tarde. Então, teve um delay aí, né? Entre o tempo que eu traduzi esse artigo e o tempo que eu estou lendo isso daqui. Eu vou colocar o link do artigo original também na descrição e da tradução que eu fiz para download. Beleza? Então, vamos lá. Economia comportamental. É boa a economia, né? Do original, né? Is Behavioral Economics good economics? E aqui as palavras-chave que estavam no artigo original. Acho que não são as melhores palavras-chave. O Nell Frank Shostak, ele é formado em economia por uma universidade judia e ele tem uma pós-graduação também em economia. Tem um PHD. Então, a publicação original foi 17 de novembro de 2017 e a tradução foi hoje no dia 20 de fevereiro de 2023, certo? Recentemente, uma vertente relativamente nova da economia, chamada economia comportamental, Behavioral Economics, BE, para abreviar, começou a ganhar popularidade. Seus praticantes, como Daniel Kahneman, Vernon Smith e Richard Thaler, e tem o Amos Tversky também, foram laureados com o Prêmio Nobel de Economia por sua contribuição nesse campo. O quadro analítico da BE emergiu devido à insatisfação com a abordagem da teoria neoclássica acerca da escolha dos consumidores. O maior problema com a teoria era que as pessoas apresentavam uma escala de preferências programadas em suas mentes. Independentemente de qualquer coisa, essa escala permanece a mesma em todo o tempo. E era aquilo que eu... Se vocês viram no meu vídeo sobre a preferência demonstrada, né? Eu falo... Eu falo sobre essa questão, né? Porque eu falo que a preferência revelada, o problema dela, é assumir a imutabilidade das preferências. Até uma das suposições, que é a transitividade das preferências, pressupõe que a escala de preferências se mantenha inalterada em uma segunda decisão. Entendeu? Deixa eu só ver uma coisa. E no mapeamento de preferências, isso também vai mais ou menos pelos rodapés. Não é o rodapé que eu quero, não. High Accenture Order. Ah, isso daqui eu já tenho. Tá, beleza. Só tô pegando aqui umas notas que eu fiz. Certo? Sobre o Censure Order do Hayek, né? Algumas sessões que eu vi que vão mais ou menos nesse assunto, é a sessão 1, parte 6 e 7, página 68 e 89. E tem um de Dualismo e Materialismo, que é na oitava sessão, acho que página 40 da oitava sessão, até 47. Eu não sei como ele separa direito essas páginas. Isso vai parecer um pouco confuso no índice, mas se vocês acharem no índice vai estar lá também. Também vou colocar o Censure Order na descrição do vídeo, tá? Mas foi aquilo que eu falei, por exemplo, no mapeamento de preferências, preferência revelada, etc. Os praticantes dessa vertente econômica argumentam com efeito que é um caso gravemente irrealista. Portanto, para tornar o quadro analítico ortodoxo mais realista, eles sugerem a introdução da psicologia bi-reveurista na economia. Se argumenta que o estado emocional das pessoas irá influenciar seu processo de tomada de decisão. Dessa forma, se os consumidores se tornam mais otimistas em relação ao futuro, então irão transmitir uma importante mensagem às firmas em relação às suas decisões de investimento futura, tá? Decisões das firmas, acho que eu criei uma ambiguidade aqui. De acordo com os pesquisadores da BE, da Economia Comportamental, se os consumidores estão pacientes ou impacientes, de forma geral, isso determinará sua inclinação ou não para gastar ou poupar no tempo presente. Se estão mais pacientes e poupam mais, podem gerar fundos para novos projetos de investimento dos empreendedores. Os economistas dessa área enfatizam a importância da personalidade. Uma pessoa empática é mais inclinada a tomar decisões altruístas. Pessoas impossíveis são mais prováveis de serem impacientes e não tão boas em poupar para aposentadoria. Pessoas audaciosas tendem a tomar mais riscos, mais ousadas. Serão mais inclinadas a apostar. E aqui o autor recomendou o livro Behavioral Economics, a Very Short Introduction, da Michelle Bedley. Apesar do criticismo da Economia Comportamental em relação à ortodoxia ser válida, surge a questão de si, de fato, ela resolve o problema das preferências. A economia comportamental resolve o problema das preferências fixas dos consumidores e apresenta consumidores como pessoas reais e não máquinas maximizadoras de funções dadas. Essa tradução foi inteiramente minha, de maximização de função dada. Eu fui um pouco mais específico que no texto original. E a racionalidade neoclássica difere da racionalidade austríaca, que o Mises fala na Ação Humana, porque a racionalidade neoclássica implica que você tem o conhecimento perfeito, que você meramente faz uma otimização matemática dos custos e benefícios dados. Então existe uma natureza dada do conhecimento, que faz uma avaliação quase objetiva da realidade, na função de preferências, e a sua preferência sempre se mantém fixa. Enquanto na racionalidade austríaca se refere ao comportamento propositado, que entrega os meios que se acreditam que sejam mais eficientes para a consecução dos fins, estando sujeitas a erro. E aí que entra um pouco a questão do Hayek em relação ao conhecimento e a teoria neurocientífica dele, que é uma teoria de aprendizado evolutivo, que é uma coisa que eu senti falta na economia comportamental, tanto nesse texto crítico quanto no próprio livro. Porque também parte-se do pressuposto que o interventor esteja melhor informado do que os agentes que têm conhecimento disperso, e que esses agentes não vão aprender com os erros passados, os erros de estimativa passadas. Esse acúmulo de experiências, que é característico dessa teoria neurocientífica de evolução de conhecimento do Hayek, que também é presente em artigos exclusivamente sobre economia. não apenas no sensory order, que ele faz um fundamento mais técnico disso daí, que eu pretendo abordar posteriormente. Eu acho que é uma crítica que há de ser explorada, que não foi tão explorada aqui por esse pessoal do EMAIC, que é mais miseriano, que não gosta de Hayek. E outra coisa que eu percebi é que também falta subjetivismo, de modo que se prescreve os fins para os agentes econômicos, dentro da economia comportamental, certo? O observador imputa os fins dele aos agentes, e não simplesmente tenta entender quais são os fins dos agentes e que esses fins podem mudar, mas simplesmente prescreve o que eles julgam ser mais racional. Enfim, deixa eu colocar aqui do Hayek. Ah, tá, eu falei do sensory order, e tem os artigos, economia e conhecimento, a pretensão do conhecimento e o uso do conhecimento na sociedade. Em alguns aspectos, eu acredito que também converse um pouco com o fato das ciências sociais, porque existe a questão da interpretação da ação humana, e essa interpretação parte de categorias pré-analíticas que as pessoas têm e o conteúdo dessas categorias. De certa forma, o Mises chega a falar disso na Ação Humana, que ele cita, né? Fala, se alguém toma uma decisão que faz mal à saúde dessa pessoa, consome um bem, um bem que não é um bem, né? Um mal, que faz mal à saúde dessa pessoa, que o custo é maior do que o benefício que ela tem, com uma satisfação presente efêmera, ele simplesmente diria que ele não tomaria essa decisão, mas ela seria racional no sentido de que seria um comportamento propositado visando um fim. É claro que esse comportamento, ele pode ter influência das emoções, mas principalmente da hermenêutica, né? Da forma pela qual se interpreta essas experiências e essas emoções propriamente ditas. Conjuntamente com o conhecimento. Mas ela não deixa de ser consciente a partir do momento em que se delibera sobre meios e fins, quaisquer sejam as influências e o grau de relevância que se atribua a essas influências, certo? Então, o debate é um pouco mais profundo do que isso no âmbito da escola austríaca, certo? E eu diria também que isso daqui já é uma antecipação e eu vou retomar isso mais pra frente. Ela entra numa filosofia da crise, como diz o Mário Ferreira dos Santos, porque eu sei que é uma tentativa de colocar a ciência da psicologia behaviorista na economia, mas ela torna-se uma filosofia da crise justamente por ignorar um aspecto de oposição do ser humano. O Aristóteles, ele vai falar que o ser humano, o Aristóteles e o Platão também, porque muito do que o Aristóteles fala é uma sistematização dos diálogos platônicos e de ensinamentos do Platão. Que o ser humano, a essência do ser humano é ser um animal racional. Então, ele tem tanto a natureza animal e as influências sensoriais quanto a racionalidade. Então, se você deixa o ser humano de uma maneira puramente racional, que essa racionalidade é limitada, seja no arcabouço neoclássico, em alguma filosofia revolucionária, agnóstica, de que a razão humana pode tudo moldar e atingir a perfeição, você está eliminando o aspecto animal e a possível burrice do ser humano. E, por outro lado, se você vai para o outro extremo, ou seja, elimina a racionalidade e reduz o ser humano ao animal, você entra, por exemplo, na economia experimental do Vernon Smith. Eu não estou dizendo... Eu, por exemplo, não sou contra uma economia experimental, por exemplo, com economias simuladas, mas no caso do Vernon Smith, ele basicamente quer reduzir seres humanos a ratos de laboratório. tanto que ele faz experimentos com animais e acredita que os seres humanos vão seguir da mesma forma. E não vai. Então, o ser humano é, em essência, um animal racional. Então, existe essa relação de oposição, que, por um lado, você tem a animalidade, por outro, a animalidade, a bestialidade, e, por outro lado, você tem a racionalidade. Só que essa racionalidade é limitada. E ela é tanto limitada pelo aspecto animalesco do ser humano e pelas emoções, quanto ela também é limitada pelo que ela pode conhecer. Porque a realidade complexa não se encaixa da maneira que a gente pensa, porque a nossa maneira de pensar é muito categórica. Então, a gente tem que ir do categórico para o específico e entender que o específico, o evento isolado e individuado, ele é muito mais complexo e que várias categorias que a gente tem na mente para analisar esse fenômeno influenciam na determinação do fenômeno concreto e até coisas que estão além da nossa capacidade de conhecer sistematicamente. Então, esses são os meus pontos pessoais em relação aos problemas que eu tenho com a economia comportamental e alguns deles vão estar de acordo com o que a gente vai ler aqui. Então, sigamos antes que vocês me matem, né? Porque tudo isso daqui foi um parênteses enorme. A chave reside na definição da essência dos seres humanos. Isso daqui é do artigo original, tá? Eu traduzi com esses termos, mas o sentido é o mesmo. De acordo com a economia comportamental, pessoas não são racionais no sentido que utiliza a razão em várias decisões. De acordo com seus praticantes, o principal motor das decisões são as emoções. Por exemplo, o vencedor do Nobel, Vernon Smith, afirma que pessoas gostam de acreditar que a boa tomada de decisão é consequência do uso da razão e que qualquer influência das emoções é a antítese das boas decisões. O que não é apreciado por Mises, ele já vai criticar o Mises, que vai ser problemático, o próprio texto vai falar, e outros que, similarmente, confiam na primazia da razão, na teoria da escolha, é o papel construtivo que as emoções possuem na ação humana. Ou seja, ignora-se o papel construtivo das emoções na ação humana e na tomada de decisão por impulso. E aqui entra justamente aquilo que eu estava falando, a filosofia da crise. Filosofia de crise, perdão. A filosofia da crise, ela estuda o aspecto separado dos entes da realidade e a maneira como nós compreendemos as coisas, isolando todos os demais fatores. Mas perceba aqui que o que ele fala, justamente, é que a partir do momento em que ele acusa os opositores dele, no caso do Mises, que ele vai fazer isso injustamente, de desconsiderar o papel das emoções, ele coloca a atenção dele exclusivamente nas emoções e elimina os outros aspectos. E isso é uma filosofia da crise. Porque o Mário, por exemplo, ele fala que existem esferas, orbes, de oposição dentro dos entes concretos, ou seja, das coisas que existem na realidade. E quando você abstrai de um aspecto dessa oposição, você entra numa abstração que, se ela não retornar para a realidade, não retomar a outra esfera de oposição, a outra esfera antinômica, você vai entrar em um reducionismo da realidade. Por outro lado, o Eric Weiglin diz que isso é uma pneumopatologia, uma doença do espírito, que é uma tendência das ideologias de simplificarem a realidade ignorando um aspecto crucial. E isso está diretamente ligado com a questão da filosofia de crise, justamente por ser uma filosofia da separação, em que você absolutiza um determinado aspecto da realidade e elimina o outro. E ele acusa o Mises de fazer a mesma coisa. Mas, na realidade, o Mises não faz isso. O Mises, na verdade, está considerando até mesmo a hermenêutica, que a gente vai ver em seguida. Obviamente, voltando ao texto, uma vez que a importância da razão é dispensada, o que resta é tratar os seres humanos como objetos. De acordo com esta forma de pensamento, a ação humana não é direcionada pela razão, mas por fatores externos que agem sobre as pessoas. Por meio de estímulos dados, se pode observar várias reações humanas e desenhar todos os tipos de conclusões no âmbito da ciência econômica. De acordo com o Mises, entretanto, ao contrário do que se imputa a ele, o Mises fala no Ultimate Foundation, é impossível descrever qualquer ação humana se não nos referirmos ao significado que o agente vê no estímulo, ou seja, a maneira que ele interpreta, hermenêutica. Para quem fala que o Mises é euclidiano, tem até um artigo sobre isso, sobre o suposto euclidianismo no Mises, que refuta essa proposição. Mas, enfim, é impossível descrever a ação humana se não nos referirmos ao significado que a gente vê no estímulo. O Hayek fala disso nos fatos das ciências sociais, que também depende exatamente da maneira que a gente interpreta os fenômenos históricos, e que até o que a gente trata como fatos históricos, na realidade, não passam de teorias que usam alguns elementos da realidade, mas fazem a própria concatenação lógica desses eventos é uma forma de teoria. Então, tal como na finalidade a qual a sua resposta almeja a consecução, ou seja, tal como no fim que ele pretende realizar, certo? Então, depende tanto do fim quanto da maneira que ele interpreta os fatos estérinos que não é unívoca. Aí eu já falei isso até mesmo para falar do materialismo ontológico do Marx. Justamente por isso, o problema da hermenêutica é justamente a pedra no sapato de quem acha que o ser humano é definido pelo meio externo, certo? As pessoas interpretam as coisas de maneira diferente, e isso é um problemão para esses caras. Ao rejeitar a importância da ração humana, economistas comportamentais e experimentais, aí nota do tradutor Vernon Smith, tratam o ser humano como qualquer outro animal. Na verdade, alguns economistas experimentais estão conduzindo vários experimentos em pombos e ratos de laboratório para verificar várias proposições da economia ortodoxa. Então, quem quiser, quem estiver ouvindo isso no Spotify ou vendo no YouTube, já está explicado, né? A thumbnail do vídeo e do podcast, né? A capa. Tudo aqui tem as... Eu coloquei também nas notas de rodapé as referências bibliográficas que ele colocou na nota de rodapé também, tá? No artigo original, para vocês consultarem. Aí, próxima sessão. Por que a introdução da psicologia na economia não tornará a economia mais realista? A psicologia é um elemento importante para a economia comportamental e experimental, no quesito que a ação humana e a psicologia são disciplinas interrelacionadas. Todavia, existe uma diferença contrastante entre economia e psicologia. A psicologia lida com a forma... com que forma fins e valores com o que... Ah, perdão. Errado. A psicologia lida com o que forma fins e valores e seu conteúdo. A economia, por outro lado, parte da premissa que as pessoas perseguem... Opa. A economia, parte da premissa que as pessoas perseguem propósitos em sua conduta. Ela não prescreve ou lida com o conteúdo particular desses propósitos e dessa conduta. De acordo com Ralfbert, os fins humanos podem ser egoístas, altruístas. Aqui ele está indo na mesma linha que o Mises na sua humana. Refinados, vulgares e podem enfatizar o aproveitamento de bens materiais e conforto ou a vida cética. A cese é exatamente o oposto. A economia não concerne seu conteúdo, o conteúdo desses fins humanos e as suas leis se aplicam independentemente da natureza desses fins. Isso está no Man and enquanto a psicologia e a ética lidam com o conteúdo dos fins humanos. Elas questionam o porquê de uma pessoa escolher determinados fins ou que fins devem valorizar. Ainda no mesmo livro. Assim, a economia lida com qualquer fim dado e com as implicações formais do fato de que os seres humanos possuem fins e utilizam meios para a consecução desses fins. Consequentemente, a economia é uma disciplina separada da psicologia. Ao introduzir psicologia na economia, se oblitera a generalidade da teoria. Ou seja, você coloca você imputa valores empíricos que não necessariamente são os valores do próprio agente. E aí que entra o que o Hayek fala nos fatos das ciências sociais que é justamente o observador externo para ele compreender a ação do ser humano ele precisa necessariamente entender qual o significado que aquele agente dá àqueles objetos que vão ser que vão ser usados na ação. E não no que ele observador externo crê, mas propriamente no ser humano observado. No que o ser humano observado crê. Você só vai conseguir entender o propósito da ação se você entender o significado que aquele agente dá aos meios que ele utiliza para a consecução dos fins. Certo? Se vocês tiverem dúvidas ouçam aqui ou comentem também aqui na seção de comentários. mas ouçam a minha leitura comentada de os fatos das ciências sociais do Hayek. É uma questão realmente complexa mas eu falo de maneira mais intensiva sobre isso na leitura daquele texto. E isso, essa obliteração da generalidade da teoria é precisamente o que o psicólogo Daniel Kahneman Nobel em Economia e seus seguidores estão fazendo. Então eles pegam por exemplo principalmente quando as pessoas mudam a avaliação que elas fizeram e percebem que elas tiveram prejuízo na ação e imputam que essa deveria ser a escolha certa e que essa pessoa na realidade ao invés dela ter aprendido nesse processo evolutivo que seria que a visão do Hayek diria por exemplo essa pessoa na realidade é irracional e que portanto alguém deve conduzir o comportamento dela para que ela tome decisões racionais. Percebe como isso é perigoso do ponto de vista do autoritarismo. Sigamos. Apesar dos vários testes que conduziu Kahneman concluiu que as pessoas não estão sempre se comportando racionalmente na definição deles vale notar ou seja de acordo com as premissas da economia ortodoxa o que Kahneman descobriu todavia nada tem a ver com racionalidade ou irracionalidade das pessoas isso tem a ver apenas com as premissas falhas da hipótese amplamente difundida da microeconomia de que as preferências são constantes resumidamente a proposição de que as pessoas são como máquinas que jamais mudam de opinião. ao contrário do raciocínio da economia ortodoxa que eles tanto querem criticar mas usam de régua para definir racionalidade a escola austríaca sempre considerou que as valorações não subsistem por si próprias independentemente daquilo que é valorizado sobre isso sobre isso o Rothbard escreve naquele o artigo que o Slupico sempre fala que está aqui Towards a Reconstruction of Utility and Welfare Economics não podem haver valorações sem haver o que ser valorizado ela é uma imputação subjetiva mas é uma imputação subjetiva de importância a algo objetivo a um meio objetivo certo? em outras palavras a valoração é resultado do processo mental de atribuir importância às coisas é uma relação entre a mente e as coisas entre a mente e a rest é aquilo que existe na realidade agora se as preferências forem constantes então é possível reduzi-las a uma formulação matemática isso é pode-se mapear esse termo eu que decidi usar na tradução e descrever os desejos humanos em uma fórmula como é defendido eu estou usando termos de manual de microeconomia nota do tradutor por economistas como Paul Samuelson que foi mais conhecido pela preferência revelada o nome disso na microeconomia convencional é função utilidade curiosamente a hipótese de preferências fixas é rotulada como uma característica importante de racionalidade pela vertente econômica mais difundida na academia o original ele usou popular mas popular não é um termo adequado para isso obviamente pessoas mudam de opinião essa não é surpresa alguma que Kahneman descobriu entre aspas que as pessoas reais se comportam de forma sistematicamente divergente da máquina humana da microeconomia ortodoxa e aí vocês veem como fica latente a minha crítica da filosofia de crise em ambos os casos e aqui tem um paper no econométrica do Kahneman e do Tversky que são inclusive amigos do Richard Taylor que desenvolveram a economia comportamental ao invés de dispensar o pressuposto de preferências constantes Kahneman manteve essa suposição e apenas modificou a formulação matemática das preferências dos consumidores ou seja a função utilidade aqui eu cometi um erro de concordância numeral mas tudo bem acontece para trazer o suposto realismo no modelo ortodoxo entenderam aqui como eles achataram a questão do tempo e da questão ignoraram a questão do conhecimento evolutivo e da interpretação é um erro é um erro brutal e o Hayek por outro lado ele tem aquela teoria no sensory order justamente que fundamenta essa relação do feedback com as experiências com a realidade concreta em relação as avaliações que o indivíduo faz que mudam exatamente por conta desse processo de aprendizado durante o tempo em um trabalho prestigiado Kahneman escreve portanto a função derivada do valor utilidade de um indivíduo nem sempre reflete as atitudes puras em relação ao dinheiro visto que esse pode ser afetado por consequências adicionais associadas com quantidades específicas de dinheiro de mercadoria tais perturbações podem prontamente produzir regiões convexas na função de valor para ganhos e côncavas para a função do valor para perdas isso daqui vem justamente daquilo que a gente olha nas curvas de indiferença em microeconomia se vocês quiserem dar uma olhada a concavidade ou a convexidade é sempre em relação à origem ou seja ao ponto que x e y são iguais a zero então no gráfico a função de utilidade que é uma curva decrescente ela seria côncava em relação à origem ou convexa dependendo se o cara vai ganhar ou perder isso eu acredito que tem nas funções do Frank Knight de risco também na microeconomia convencional qualquer curso de introdução à microeconomia tanto meu quanto aquele do MIT fala disso que existe a sua preferência ou não pelo risco depende de quando você avalia relativamente a utilidade esperada da perda e a utilidade esperada do ganho então está relacionado prontamente a isso então seria basicamente uma diferença na forma da função utilidade e portanto de como as preferências se ordenam em relação aos ganhos e em relação às perdas tem essa divergência o segundo caso pode ser mais comum visto que grandes perdas comumente geram mudanças no padrão de vida certo? então realmente faz sentido essa diferença valorativa em casos diferentes de ganhos e perdas mas isso também é algo que na concepção de utilidade marginal também faz muito sentido justamente porque quanto menor a disponibilidade de um recurso maior a utilidade dele ou seja maior é a importância atribuída àquele recurso porque o fim se torna cada vez mais latente e necessário justamente pela indisponibilidade maior do recurso então é natural que um recurso ele seja por exemplo mais valorizado quanto menor for a disponibilidade dele mais valorizado quanto maior for quanto menos valorizado quanto maior for a disponibilidade dele então por isso que a magnitude da perda ela realmente importa e o comprovável o indivíduo acredita que ela seja apesar de quando a gente trata de fenômenos complexos como a economia a gente não consegue determinar o denominador ou seja a totalidade de casos possíveis em jogos de azar é mais simples do que na fenomenologia econômica no geral mas é muito mais difícil de determinar a quantidade de casos possíveis para estabelecer uma relação percentual de probabilidade o quadro analítico misesiano das escolhas dos consumidores seguindo o quadro analítico de mises podemos verificar uma contrastante característica e significado da ação humana por exemplo pode-se observar que as pessoas se engajam em uma variedade de atividades algumas delas são desempenho de trabalhos manuais de dirigir automóveis andar na rua ou jantar em restaurantes a característica que distingue a natureza dessas atividades de outros tipos é que todas são propositadas além disso podemos estabelecer o significado dessas atividades por conta disso o trabalho manual pode ser um meio para obter dinheiro que possibilita alguém atingir vários objetivos como comprar alimentos ou vestimentas e jantar num restaurante pode ser um meio para estabelecer relações comerciais ou até mesmo relações amorosas por que não dirigir um veículo pode ser um meio para chegar a um destino específico em outras palavras as pessoas operam em uma estrutura de meios e fins usam os meios para a consecução dos fins e aqui eu coloquei uma nota própria minha ou como Hayek descreve nos fatos das ciências sociais um fim pode servir a diversos meios mas vale notar que o emprego de um meio para um determinado fim exclui todos os fins alternativos no momento em que é empregado e essa característica é a escassez característica de exclusão multa com os demais fins podemos também postular das premissas acima que as ações são por definições propositadas e aqui conscientemente propositadas eu traduzi e deliberadas eu traduzi conscientes as ações são conscientes por que as ações são deliberadas depois eu arrumei de maneira meu freestyle isso daí coloquei conscientemente deliberadas o conhecimento de que a ação humana é deliberada e propositada é certo e não experimental ou seja é um conhecimento lógico não é um conhecimento de natureza hipotética dentro do arcabouço de pesquisas que eu cito vez ou outra de programas de pesquisa em ciências econômicas que eu uso o arcabouço do Lakatos o Lakatos ele separa as teorias entre os pressupostos fundamentais sem os quais a teoria não subsiste e as hipóteses auxiliares as hipóteses auxiliares podem ser descartadas e redefinidas enquanto o hardcore mesmo o núcleo duro das premissas mais fundamentais dos pressupostos eles são mais centrais estão mais no coração mesmo da teoria e são coisas que se fossem falseadas seja pela lógica principalmente pela lógica ou pela empiria gerariam problemas maiores para a teoria do que apenas o cinturão protetor de hipóteses auxiliares então nesse caso esses tipos de premissas são premissas de valor lógico e analítico alguns até tautológicos no sentido kantiano de juízos analíticos de modo que eles são necessariamente verdadeiros mas eles podem gerar conhecimento novo quando eles são aplicados que é o que eu já estava falando antes o conhecimento de que a ação humana é deliberada e propositada é certo e não experimental ou tautológico digamos assim que é pela própria definição de ação humana porque o que difere a ação humana da ação animal entre outras é que o comportamento propositado é algo que existe dentro dos seres humanos que agem deliberadamente e não existe por exemplo no comportamento automático dos animais não significa que os seres humanos não herdam isso dos outros animais porque como eu já falei lá atrás o ser humano é um animal racional ele também é animal só que o que diferencia o fato da ação ser humana ou não é justamente esse caráter propositado racional entende no sentido eu não vou dizer aristotélico porque o Mises não era aristotélico mas mais próximo do que o Aristóteles entendia por razão tá certo pela essa capacidade deliberativa certo e portanto nesse sentido ela seria consciente até porque a definição de consciência ela também não é ela também não é unívoco ela também não é acordada então também tem esse problema mas o que diferenciaria a ação por definição humana seria justamente essa característica não é um princípio arbitrário não é uma petição de princípio mas é algo que deriva justamente dessa noção de que o ser humano não é apenas um animal e ele não é apenas racional entendeu qualquer um que objetar esse fato se contradisse eu odeio isso mas estava no artigo original que vamos falar da contradição performativa para transformar em axioma eu acho isso uma puta de uma bobagem mas tudo bem se contradiz precisamente por engajar em um ato propositado e deliberado em argumentar o contrário várias conclusões derivadas desse conhecimento do caráter propositado e deliberado da ação são válidos da mesma forma implicando que não é necessário sujeitá-las a testes de laboratório como é feito na economia experimental para algo que é considerado um conhecimento certo não é requerido nenhum teste teste empírico isso daqui foi tradução literal ele falou certain knowledge eu não sei se usaria um conhecimento eu diria analítico nesse caso economistas experimentais e comportamentais como o nobel Vernon Smith entretanto rejeitam a visão de que a economia é conscientemente deliberada e propositada Smith escreve ele ele reivindica que a ação humana é conscientemente propositada aqui o Vernon Smith usou realmente esse termo não foi só a disção minha mas não é uma condição necessária para seu sistema mercados desempenham sua função quer o motor da ação humana envolva escolha deliberada ou não essa ambiguidade está no original também você não sabe se é o sistemador da economia de mercado ou se seria o quadro analítico do ele subestima amplamente a operação dos processos mentais subconscientes a maior parte do que conhecemos não lembramos como aprendemos nem o processo de aprendizado é acessível a nossa experiência consciente a mente o Hayek também trata disso no sensory order eu sei disso porque eu já conversei com o Schwartz sobre isso mas ele fala justamente também sobre o processo de aprendizado afinal é uma teoria do processo evolutivo do conhecimento utilizando neurociência eu vou trazer mais conteúdo do sensory order eu sei que eu já estou me comprometendo a fazer isso mas a crítica a questão da economia comportamental não se extingue nesses aspectos que eu estou falando e que o texto está falando elas podem muito bem ser aprofundadas e eu tenho insights completamente novos depois de ler o sensory order é que como eu ainda não li o livro eu li umas partes do livro mas ainda não li o livro eu não vou me arriscar a falar do argumento que podem haver coisas que eu esteja ignorando até os problemas de escolha que enfrentamos são processados pelo cérebro abaixo do que é acessível a nossa consciência e aqui tem a referência bibliográfica que é reflexões sobre a ação humana do Mises depois de 50 anos meios fins escolha do consumidor essa eu acho que é a última sessão a ação propositada implica que as pessoas avaliam os vários meios a sua disposição face a seus fins fins individuais definem o padrão para as avaliações humanas eu também cometi outro erro de concordância no menor portanto suas escolhas ao escolher um fim particular o indivíduo define também um padrão de avaliação de vários meios ou seja o valor dos meios é uma imputação do valor dos fins a galera do Hilsman adora o Matheus Lúpico de novo exemplificando se o meu objetivo é prover uma boa educação para meu filho eu vou explorar várias instituições educacionais e vou avaliá-las relativamente a minha informação sobre a qualidade do serviço de educação que elas fornecem observe que o meu padrão para compará-las é o meu objetivo objetivo aqui podemos chamar de fim subjetivo para não gerar confusão seria objetivo no sentido de objetivo ou meta que é prover meus filhos de boa educação ou em outro caso se minha intenção é comprar um carro há vários tipos de carro disponíveis no mercado aqui está certo que está concordando com o tipo de forma que eu devo especificar meus fins objetivo ou meta que o carro me ajudará a realizar um exemplo de fator que posso precisar considerar é se planejo dirigir longas distâncias ou uma distância mais curta da minha casa e estação do trem que planejo pegar meu fim último determinará como avaliarei os vários carros talvez eu deva concluir que para uma curta distância um carro de segunda mão me servirá tendo em vista também erro de digitação tendo em vista que os fins individuais determinam suas avaliações dos meios e consequentemente suas escolhas se segue que o mesmo bem será avaliado de forma diferente pelos indivíduos conforme seus fins mudam a qualquer momento as pessoas possuem uma abundância de fins os quais pretendem realizar o que limita a consecução de vários fins a escassez dos meios deste modo uma vez que mais meios se tornam disponíveis o maior número de fins objetivos ou metas podem ser acomodados e o padrão de vida das pessoas melhora outra limitação de atingir vários objetivos é a disponibilidade de meios adequados não apenas de meios de maneira geral mas os meios que se adequem realmente ao fim que tem aquele nexo causal objetivo entre o seu emprego e a consecução do fim nessas condições para saciar a minha sede no deserto preciso de água diamantes em minha possessão serão de nenhuma ajuda nesse quesito então o valor marginal dos diamantes seria o menor para mim eu estaria disposto a trocar mais diamantes por água por exemplo aqui está falando do paradoxo da água de diamante observe que o paradigma de meios e fins é a essência de qualquer ação humana quer ação esteja de acordo com o que é convencionalmente chamado de racional ou não além do mais uma vez que se aceita que as ações humanas são conscientemente deliberadas e propositadas não fará muito sentido extrair preferências de um laboratório através de questionário uma vez que apenas algo constante pode ser extraído ou mapeado dessa forma os vários resultados obtidos via teste de laboratório ou via questionários não avançam no nosso entendimento da ação humana no que concerne a ciência econômica mas ao contrário nos previne de adquirir qualquer conhecimento significativo ao lançar a dúvida sobre a noção de que a razão é a principal faculdade que dirige a ação humana a economia comportamental enfatiza a importância das emoções como o principal motor da ação humana pelos meios da análise psicológica seus praticantes supostamente demonstram que a conduta das pessoas é irracional consequentemente esses economistas fundaram de forma não intencional os alicerces para a introdução do controle governamental para proteger entre aspas indivíduos de seu próprio comportamento irracional por exemplo amplas flutuações nos mercados financeiros podem ser atribuídas ao comportamento irracional que pode causar dano à economia desta forma fará bastante sentido retringir essa irracionalidade com uma dose de regulações restritivas note que a economia comportamental enquanto critica a economia ortodoxa por não ser realista ao abordar as escolhas humanas trata os seres humanos como autômatos a serem programados e aqui tem o link original eu lembrei agora de uma crítica que os caras da economia mainstream fizeram na escola austríaca que tratavam falavam que a escola austríaca tratava os seres humanos como muito burros é engraçado que várias acusações da escola austríaca de escolas de pensamento diferentes são mutuamente excludentes entre si e esse é um caso falando que os austríacos consideravam os agentes econômicos como muito burros que as expectativas deles não iam reagir à informação perfeita que eles teriam mas é aí que está justamente a escola austríaca critica que existe essa onisciência dos agentes econômicos e aqui eles estão fazendo a acusação contrária de que os austríacos eles consideram os seres humanos racionais demais entendeu é engraçado porque tem essa essa característica de exclusão mútua mas enfim muito do que foi dito nesse artigo na concessão daquelas questões sobre axiomas conhecimentos que provavelmente ele queria dizer apodíticos eu não concordo e eu tenho uma visão mais hayekiana também não gosto dessa parada de contradição performativa para provar a apoditicidade de um conhecimento porque não tem nenhuma relação direta nem mesmo como contradição lógica porque a contradição lógica a contradição formal o fato de você agir crendo nesse contrário não implicaria necessariamente que você nega formalmente que você não nega formalmente né aquele aquela premissa talvez se você conseguisse provar que aquilo necessariamente é um pressuposto do seu pensamento e que esse pressuposto contradiria uma premissa que você fala que você fala de maneira explícita mas eu realmente vejo dificuldade em entender como que a contradição performativa teria o mesmo caráter de uma contradição formal ou que a contradição formal fosse uma espécie de contradição performativa certo é mas enfim esses são outros 500 né uma discussão um pouco mais filosófica tá mas de maneira geral eu concordo com o que está exposto aqui eu acho que a crítica à economia comportamental não se extingue aqui né eu acho que a abordagem propriamente da neurociência e do sensory order do Hayek que ele fala justamente dos aspectos de conexão entre neurônios etc e do feedback com as experiências na realidade que muda a sua maneira de interpretar a realidade seria uma crítica mais aprofundada mesmo ao cerne da economia comportamental mas eu acredito que pelo que foi exposto aqui por hora é o suficiente mas eu percebo que eu realmente me comprometi aqui e isso vai me levar a custos futuros a aprofundar essa crítica posteriormente tá certo mas de qualquer forma espero que vocês tenham gostado quem estiver no youtube dá aquele like se inscreve no canal se ainda não é inscrito ativa o sininho das notificações quem está no spotify não esqueça de seguir o Metalnomics que é o nosso podcast e eu vou também colocar no link do youtube o Metalnomics o podcast também tem um link provavelmente na Linktree do nosso Odissi que é o meu canal que mais ou menos é um backup do canal do youtube caso aconteça algo com a minha conta que você nunca sabe se o algoritmo vai pirar na batatinha onde os vídeos ficaram salvos eu sei que não tem a mesma mesma audiência do youtube mas é um backup que a gente tem para ter uma segurança que os vídeos vão se manter ocupados na internet beleza? então é isso forte abraço fiquem todos com Deus quem não acredita em Deus fiquem com a força do Luke Skywalker e foi bom carnaval para os senhores não bebam muito e cuidado para não acabarem passando vergonha e ter ressaca moral falou